Oi som, alô som, testando, é o piseiro Som de paredão Hoje a noite é nós e hoje a noite promete Que vem dançar o meu piseiro, som de paredão E as bebês senta pro chefe, não vem cair no desmantelo Hoje a noite é nós e hoje a noite promete Que vem dançar o meu piseiro, som de paredão As bebês senta pro chefe, não vem cair no desmantelo Aumenta o som aí que hoje a farra é sem limite Tem virose de uísque, nós bota pra gerar O paredão no tal, morena, som em cavalo Não quero nem saber que hoje é uma vida em rosa É pra tocar o paredão Hoje a noite é nós e hoje a noite promete Que vem dançar o meu piseiro, som de paredão E as bebês senta pro chefe, não vem cair no desmantelo Hoje a noite é nós e hoje a noite promete Que vem dançar o meu piseiro, som de paredão As bebês senta pro chefe, não vem cair no desmantelo Aumenta o som aí que hoje a farra é sem limite Tem virose de uísque, nós bota pra gerar O paredão no tal, morena, som em cavalo Não quero nem saber que ali é uma vida em rosa Vem dançar o meu piseiro, não vem cair no desmantelo O paredão no tal, morena, som em cavalo E se liga aí galerinha do Youtube Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal Para maiores informações sobre o curso de instrutores e adquirir as nossas roupas Entre em dançar.com.br Então é isso aí galera, até o próximo vídeo